Fala meus queridos, bem-vindo ao canal e nesta oportunidade aqui eu gostaria de estar mostrando a vocês aí como é que eu amarro aqui os meus anzóis, não é verdade? De uma forma simples aí para você que tem dificuldade aí, não é? Vou ensinar uma maneira bem simples aqui de você estar preparando o teu material de pesca, não é? Tendo em vista aí que existem vários processos aí, várias maneiras de se amarrar o anzol. Mas eu quero mostrar aqui neste vídeo de uma maneira simples. Ainda não fomos pescar, está chovendo bastante e é onde queremos estar pescando aí, fazendo nosso conteúdo, nossos vídeos de pesca. É um local que quando chove enche bastante, não é? E sempre está aparecendo jacarés aí e algumas cobras também grande e não queremos estar correndo risco aí, não é verdade? De ser pego de surpresa aí por estes animais, tendo em vista que é o ambiente deles lá. Mas sem mais delongas, não é? Estaremos aqui nos preparando para quando aliviar a chuva, estaremos iniciando aí a nossa maratona de vídeos aí de pesca aí, fazendo conteúdo para vocês. Peço a você aí que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, nos ajuda aí nos nossos conteúdos aí, não é? Se puder compartilha, comenta, comenta aí, não é? Para que o YouTube ele entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante aí e possa aí expandir os nossos vídeos para mais pessoas. Gente, estaremos usando, não é? Este anzolzinho aqui, é um anzol pequeno aí, queria que dá para ver. O nosso nalho é um nalho barra 30, não é? Nalhozinho barra 30. É um nalho que suporta até 7 quilos, um peixe de 7 quilos. Não é verdade, é o que diz na carretilha, mas é um nalho bastante forte. Gente, é simples o amarrado, o que o nó que irei fazer, é um nó bastante simples, está aqui, ó. Passou o nalhozinho pela argola do anzol, não é? Está aqui. Gente, cuidado para não ser visgado, não é? Deixa aí para visgar o peixe. Pegou aqui o terminal, não é? Do nalho. Dá algumas voltinhas por dentro. É bem simples mesmo, esse nó. Opa, um pouco de dificuldade aqui. Né? Uma, duas, né? Três, quatro voltinhas, gente. É, na minha opinião, né? Para esse tipo de pescaria é o suficiente. E vai acontecendo aqui, ó. Vai se juntando. Não aperta muito, porque você vai precisar dar uma puxadinha para que o nó, ele chegue-se até lá perto do anzol. Olha só. Está vendo? Escorreu. Está seguro. Não sai. Tá bom? Vem aqui. Deixa eu usar aqui a tesoura, não é? Só para dar uma esticadinha aqui, para garantir. Né? Está aqui, ó. Segurou. Bastante segurança, ó. Puxou. Está firme, gente. Está aí o nosso nó, não é? Nó simples de fazer. Dá uma paradinha aqui no ponta do anzol. E agora, anzol amarrado, não é? Vamos medir aqui mais ou menos um palmo, não é? 20 centímetros. Está o suficiente aqui. Dá outra voltinha. O processo é praticamente idêntico ao amarrado do anzol. Só que fez o lacinho, passou o dedo por dentro. Uma, duas. Sempre dando voltas por dentro aqui. Laço. Está vendo? Outra, não é? Três. É o suficiente. Puxou, o nó automaticamente, não é? Vai aparecer. Está aqui. Pronto, gente. O nó perfeito, simples. Deixa eu mostrar aqui. Está melhor. Deixa eu ver se foca. O nó perfeito. Não solta. Não é? Vem aqui. Cortou. Eu vou colocar dois anzolos, não é? Fazer aqui uma pargueirinha. O pescador profissional chama de pargueira. Não é? Eu vou colocar dois anzolos. Eu gosto de pescar com dois. É... Irei estar amarrando o próximo anzol. Não é? Se esconder, eu coloquei a cheia. Anzol do mesmo tamanho. Você pode colocar um anzol maior. É opcional. Não é? Esse anzol aqui. Um anzol pequeno. Para mim, na minha opinião, É... É ideal. Não é? Para a pesca de tilápia. Onde eu estarei pescando. É ideal. Um peixe que é bastante aqui. Que... É frequente. Aqui nas águas aqui. É a tilápia. Não é? E... Com gogo, a pescarinha aqui. Com minhoca. Não é? Melhor... É... Talvez você chame minhoca. Quem chama gogo. Minhoca aqui é tiro e queda, gente. É uma isca aqui que é top. Aqui. Outros anzol. Vamos lá. Passou por dentro. Não é? Da auréola no anzol. Com as duas pontinhas aqui, ó. Juntou as duas. Segura o anzol com bastante cuidado. Para não ser fisgado. Não é? Não tem bicho de sete cabeças. Juntou aqui, ó. Não é? Pega aqui a pontinha do nalho. E vai fazendo voltas por dentro do círculo. Do nalho. Não é? Uma. Duas. Duas. Um pouco de dificuldade. Nalho bastante fino. Não é? Duas. Três. Três voltas. Quatro. Quatro voltas, para mim, é o suficiente. Para mim, é o suficiente. Quatro voltas. Nó simples. Fácil. Né? Data aqui. Esticou um pouquinho. Né? Esse aqui ficou com três. Eu passei batido em um aí. Né? Esticou. O nó corre para lá. Para pertinho do anzol. Não é coisa simples. Você pega aí. Tem gente que... Pode até esticar com o dente aí, né? Com o dente. Eu prefiro colocar aqui na ponta da tesoura, ó. Apertou. Não sai. O anzol não sai. Vendo aqui, gente. Daí, eu não sei se... Talvez a câmera do celular... Estou gravando no celular. Não foque bem. Está aqui, ó. O nó. 20 centímetros. Vamos medir aqui. Eu estou... Falei 20 centímetros aqui, gente. Mais no olho, né? Mas... Talvez de mais ou menos. Mas aqui um palmo. Né? Medir para ficar certinho aqui. A medida. Para não ficar um maior que o outro. Está aqui. Juntou as duas perninhas novamente. Simples, né? Para você que nunca amarrou o anzol aí e tem dificuldade, está aqui uma dica bacana para você. Quatro voltinhas. Para mim, é o suficiente. E aí, ó. O nó, ele vai acontecendo de uma maneira... Top. Está aqui. Certo? Pronto. Isso aqui ficou menor, mas está ótimo. Está bom. Aqui o nó nem parece. Está vendo? Isso aqui é um nó, gente. Que é fácil de... Tá bom? Está aqui. O nózinho. Cortar aqui. Né? Para ficar bem bacana. Pronto. E aí, Jonas? Nó amarrado. Né? A gente vai agora... Terminar... De preparar o nosso material. Vou usar esta vara, este molinete. Né? Tem uma vara de bambu aqui, não é verdade? Mas eu vou estar usando esta. Em alguns vídeos. Aí. Certinho. Passando... Passando... Trabalho... Trabalho... Aqui. É um vídeo simples, gente. Mas para você que nunca... Né? Acho que tem dificuldade... De preparar o teu material... De preparar o teu material... É de autoajuda. O que acontece aqui agora? No final ficará a chumbada. Né? Eu vou medir aqui... Um pau... Tá aqui. Um... Um pau e meio. Né? É... Mesmo processo. Dobrei aqui. Vou estar dando... Aquelas voltinhas... Né? Quatro é suficiente... Para mim. Mas pode dar mais... Se desejar. Tá certo? Primeiro... Ficou... Aqui. Agora o próximo, não é? Próximo... Tá aqui. Uma distância de... Mais ou menos um pau e meio. Né? Aqui. Fazer a outra. Simples. É fácil... De fazer. Rápido. Né? Não tem bicho. Certo cabeça. Aqui o nó vai acontecendo. Gente... Tá quase pronta a minha parguerinha. Né? A chumbada é uma chumbada bastante maneirinha. Eu não quero uma chumbada pesada. Por quê? Porque... Onde eu irei pescar... A água... Ela não é uma água... Tão corrente, não. Não é uma água mais... Parada. É o rio. Não é a lagoa, melhor dizendo. Gente... Gente... A chumbadinha que eu irei usar... É uma chumbada... Aqui, ó... Pequena. Tá ok? Uma chumbada que é pra... Apropriada... Para a pesca... De... Lagoas, não é? Aqui o nosso simplesinho. Um aqui. Né? Simples. Para o vídeo não ficar muito longo. Nosso material... Está quase pronto. Lembra que... Eu deixei aqui no final... Do amarrado o anzol. Esta argolinha aqui... Né? Pra ver aí. É pra isso, gente. Pega o da linha... Né? Que está a vara. Passa uma por dentro da outra. Pega o anzolzinho... Passa por dentro... Da linha da vara. E aqui... Ela vai ficar... Desta maneira. De este jeitinho. Tá vendo? Fixa uma na outra. Por que eu uso esse processo? Porque fica fácil depois... De... Eu... Se eu quiser, não é? Se você quiser... Você tira aí... O seu anzol... Você deixa a vara assim... O anzolzinho... Está aqui, ó. Passou por dentro... Né? Da argolinha... Aqui... Ótimo. Está aqui, ó. Gente, aqui nós chamamos de pargueirinha. Chumbada vai ficar aí embaixo. Né? Talvez aí... E o anzol vai ficar desta forma aqui... Exatamente assim... Esta água... Com a iscazinha... Né? Está aqui... Esta aqui, nossa outra... E a chumbada... E a chumbada embaixo... Né? Que a tilápia, ela tanto... Se alimenta embaixo... E também um pouco na parte de cima... Né? Em meio à água... Está pronto o nosso material... Né? Só aguardar... Estaremos testando... Ele aqui... Tá certo? Deixa teu like aí... Nos ajuda... Não é verdade? Comenta aí... Né? Se tiver algum comentário aí... Que possa nos ajudar... A melhorar o nosso conteúdo... Aí... Será bem-vindo... Certo? Fica na paz... E até o próximo vídeo aí... Já pescando... Mostrando para vocês aí... A nossa aventura... Legal? Capelão Pesca... Vamos que vamos! Tchau!